Quem aí está animado para o retorno de Sanditon? Série que estreou no Global Pay aqui no Brasil e que é baseado no último romance inacabado de Jane Austen. Neste vídeo a gente vai trazer algumas novidades da série e te contar um pouquinho do que esperar dos novos episódios. Aqui a gente segue a jornada da Charlotte, uma garota que é a mais velha de 12 filhos da sua família e que é convidada a passar uma estadia de férias numa das praias da Inglaterra. Como a história é inacabada, é claro que os roteiristas e produtores tomaram liberdades artísticas que não sei se estariam muito de acordo com a Austen nesse quesito. Mas deu uma modernizada na trama que acabou garantindo segunda temporada. No manuscrito a gente é apresentado ao Sidney Parker, que pode ser aí o grande par romântico da Charlotte só que a Austen acaba morrendo antes de finalizar esse conto. Mas pelo que tudo indica aí pelas narrativas e pelo que a gente já conhece da trajetória da escritora o Sidney seria sim o grande parceiro da Charlotte, mesmo porque é uma disparidade econômica entre os dois e problemas que vêm no futuro do relacionamento destes dois personagens. O que acontece é que o Theo James, que interpreta o Sidney, não renovou o contrato com a série e não vai participar da segunda temporada. Então ainda não se sabe se os produtores vão criar outro personagem ou vão colocar na vida da Charlotte outro pretendente ou se vão reescalar este papel do Sidney com outro ator que ao meu ver seria o ideal. Afinal, tem que manter uma coesão aí na história. A produção já confirmou a chegada de dois pretendentes na trama que vão lutar pelo coração da Charlotte, o Francis e o Alexander. Vamos descobrir aí em breve como é que eles vão chegar em Sanditon e qual desses futuros pretendentes a nossa jovem heroína vai escolher para o seu futuro ou se ela vai ficar apegada à ideia de se casar com o Sidney Parker. Outra novidade é que a Charlotte vai estar acompanhada da sua irmã, a Alison, nessa visita à Sanditon e a sua irmã vai despertar o interesse de um coronel chamado William Carter que também vai ser apresentado na segunda temporada. E para você que é fã dos romances de Jane Austen a gente tem um vídeo especial de adaptações da escritora que foram estrear no cinema ou na TV vou deixar o link na descrição e não se esquece de se inscrever no Pop Series deixar o seu comentário que a gente gosta muito de ouvir vocês por aqui e eu te espero no próximo programa. Até lá!